Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu estava lendo hoje o livro de Esther, que eu queria fazer um vídeo Então eu vou trazer aqui para vocês algumas curiosidades sobre o livro de Esther Lembrando que quem puder já dá um like no vídeo, isso ajuda a aumentar a atividade, alcança, engajamento Vocês sabem como que é, né? Então na Bíblia, nós temos essa personagem aqui Eu vou escrever mais para cá para dar mais espaço Esther 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 em hebraico Eu só copiei aqui por causa dos sinais maçoléticos, dá para poder escrever direitinho E se escreve assim, ó Aqui é o Alex Aí vem aqui três pontinhos que dão o som de E Está em hebraico, esse é um sinal maçolético Ou um ponto de Ecrítico Aqui vem o S, que é o 5 Aqui vem o Tau Um sinalzinho aqui, outro pontinho aqui que também dá o som de E E termina com este, Esther Tá? É assim que se escreve Esther, segundo a Bíblia, era uma personagem Que estava na Pérsia Antiga Ou na Babilônia, né? É difícil de situar onde se passa a história Mas é na época do rei Açoeira E ela seduz o rei, né? Ela acaba sendo a nova rainha ali da Pérsia No lugar da rainha Vast, que o rei Ela rejeitou um pedido do rei, o rei acabou abandonando ela e dando o trono para Esther O que é bem atípico, né? Mas enfim Ela acaba virando rainha e depois ela acaba protegendo o povo judeu Quando ela convence o rei a dar o direito ao povo judeu se defender Por causa de uma conspiração de Amã Amã queria que o rei assinasse um decreto para matar todos os judeus E a Esther, ela implora o rei pela vida dos judeus Só que o rei fala que não pode revogar o decreto real daquela época Então, ele faz um outro decreto dando o direito dos judeus se defenderem Matarem todo mundo, até mulheres e crianças idosas Para se defender Se fossem em dia eles seriam criticados por isso, né? Por uma parte da população, né? Porque é até irômico Mas enfim Esse nome aqui da Esther Se a gente for tirar aqui esses sinaizinhos aqui, pessoal E ler só as palavrinhas Aqui nós temos duas sílabas, tá? Em hebraico Só aquela separação aqui, ó Nós temos duas sílabas Esther Se nós tirarmos esses sinaizinhos aqui e colocarmos outros Ou até mesmo com os mesmos sinais Mas só mudando um ou outro sinal Não precisa nem mudar todo Nós podemos ter o nome dessa divindade aqui, ó Ishtar Que é uma divindade da Mesopotâmia Ah, Ronaldo, mas Ishtar começa com I Na verdade, pessoal, o Ishtar tem vários nomes Ela é chamada de Ishtar Ashtarote Asherah É a mesma divindade aqui Em cada região Cada povo que cultuava essa deusa Eles mudavam o nome dela Inclusive ela era cultuada também Com esse nome aqui Ó, Eosthar Alguns em inglês falam Inglês não Alguns chamam também de Eosthar Que é a mesma deusa lá da Páscoa Dos ovinhos de Páscoa É uma deusa que originou essa tradição De se pintar ovos com cores coloridas Ovos de chocolate E depois as crianças que procuram esses ovos É a deusa Eosthar Ó, Eosthar Ishtar Notava a semelhança do nome? Ishtar Eosthar Coincidência, né? E essa deusa pagã Aqui eu dei uma pesquisada rápida Só pra fazer o vídeo Ela é a deusa associada Ao amor e à guerra Ela é a primeira divindade Do amor e da guerra Do mundo antigo, sabia? Ela também é associada A Frodite, tá? Pra quem não sabe Então é curioso, né? A questão do amor Só até escrever aqui Porque Ishtar Ela acabou conquistando O amor do rei Por isso que ela virou a rainha No lugar da rainha Vast E a questão da guerra A partir do momento que Ishtar Conseguiu a permissão Para que os judeus Se defendessem Na conspiração de Amã Isso geraria uma guerra Porque eles não iam ser só Massacrados ou desmatos Eles iriam se defender Automaticamente eles iriam Guerriar Contra quem tentasse matá-los Então é curioso Nessa ligação de Ishtar Com essa personagem aqui Já o nome de Mardoqueu Como as Bíblias traduzem Eu vou colocar aqui Em português primeiro Mardoqueu Ele era o tio de Ishtar A Bíblia não menciona Por quê? Só fala que os pais dela Morreram E ela foi criada Por esse tio Chamado Mardoqueu Mardoqueu em hebraico É Mordecai Que se escreve assim Vou tentar pegar aqui Aqui o nome Aqui o nome Aqui é o Deite E aqui o Davi E aqui é o E aqui o Iudo No final Vou colocar os sinaizinhos Aqui só para vocês verem Aqui é um patá Mas que dá som de ouro Aqui esses dois pontinhos Vai quando a sílaba Não tem som de vocal Então ela fica Formando uma sílaba Com essa letrinha do lado Amor Aqui o D também Tem o mesmo sinalzinho Dois pontinhos E o Kai Tem o sinal de patá Que é o som vocável De A Mordecai Aqui em Mordecai Nós temos três sílabas Essa primeira Que eu falei para vocês Que é Mor Aqui como tem os dois pontinhos Essa letrinha aqui Ela também não tem som de vocável Então ela fica independente Aqui formando uma sílaba E Kai Seria a terceira sílaba Mordecai Então e quando nós tiramos Ou mudamos alguns sinaizinhos Dessa Desse nome de Mordecai Por exemplo Digamos que esse patá Seja o patá Que tem o som de A Também Nós substituímos isso daqui Pelo som de A Aqui seria Má Em vez de Mor Aqui continuaria Mudo E aqui Forma o que? Ki É a última sílaba Ki Se eu tirar esse sinalzinho aqui Em vez de Kai Fica aqui Então aqui Essa mesma palavrinha aqui Nós podemos formar Esse nome aqui Olha Minha planeta está ficando fraca Eu vou colocar pintada Porque em português Os sentem são de Marduk Que é o nome de uma divindade Também na região da Mesopotâmia Que era uma divindade Que foi muito cultuada No mundo antigo E o que diz a história de Marduk? Marduk Ele ficou famoso Por ter derrotado O dragão Tiamat Que era o ser das águas primordiais Algumas mitologias Trazem como dragão Outro só como as águas primordiais Mas ele derrotou Tiamat Então tecnicamente Marduk Ele fez algo parecido com Marduk Ele derrotou um inimigo Só que no caso Era um outro deus E Marduk Ficou chateado Porque Marduk Ele era filho de Enlil Que era uma divindade Aliás, perdão Ele era filho de Enki Que era o pai dele Só que mesmo ele derrotando Tiamat Ele não conseguiu Que o pai dele Enlil Aliás Enki, perdão Ele não conseguiu Se eu estiver confundido Eu te perdoa Que é muito parecido Ele não conseguiu Que o pai dele Obtesse um favor dos deuses Eu não lembro Se ele queria ser exaltado Como o deus dos deuses Mas era algo assim Ele queria subir na hierarquia Mas eles elegeram Enlil No lugar dele Ou seja, o tio dele Então você vê que Na história de Marduk Ele faz algo Para tentar agradar O tio dele O pai dele E no caso Ele é substituído pelo tio Ou seja Há uma injustiça E dentro disso A gente nota Uma ligação muito forte Entre Marduk E o pai dele E no caso O tio dele E é curioso Que na história de Isser Ela também é criada pelo tio Então note Que nas duas histórias Você tem essa ligação Meio estranha Entre tio e sobrinho Como se fosse um laço Tanto que em dados O momento Quando Marduk O descobre A conspiração De Aman Marduk Não quer falar com Isser Ele manda um mensageiro Uma passagem até Meia patética Que eles ficam falando Através de um mensageiro Porque ele não queria Porque ele não queria vestir A roupa real Para entrar lá Para falar com ela Uma história meio confusa Aqui no livro de Isser Porque além de ser estranho Essa relação deles Mas a gente pode notar aqui Uma sutil ligação Com algo da mitologia E por fim Amã Que é o grande conspirador Amã se escreve assim É Hamã Em hebraico Deixa eu escrever aqui em português primeiro Hamã Em hebraico é o ave Aqui tem esse mesmo Mem que é difícil de fazer E aqui é o nome Amã No caso de Hamã Segundo o aparato crítico Esse nome próprio É o nome de uma divindade Ali da antiga persa E como o personagem Está situado na persa É natural que talvez Ele tivesse o nome de uma divindade É que nem por exemplo Um brasileiro chama Paula Porque a origem de Paula Vem da bíblia Ela é de São Paulo E assim por diante Então Esse nome pode ter sido Em homenagem à divindade dele Ou O que nós estamos vendo aqui É uma guerra de deuses Nós temos um deus Uma divindade Que queria destruir O povo hebreu Nessa história E nós temos Esses dois aqui Tio e sobrinha Que seria uma equivalência De Ishtar E Marduk Que acabam Combatendo esse dragão aqui Essa divindade pagã Inclusive essa divindade Não era muito popular Era do povo mais pequeno Ali segundo a bíblia É um povo que eles nem sabem Situar direito qual é a origem deles Mas é o nome de uma divindade Então alguns comentaristas Acreditam pessoal Que essa história de estéreo Que nós temos na bíblia Ela é uma história construída Só para poder agradar O império da época Que era o império persa Porque primeiro Tem alguns absurdos E alguns erros históricos Na história Que não fazem muito sentido Tá Mas esse não vem ao caso Aqui no nome do vídeo E Essa história Você não tem nenhum outro registro Que mencione isso Como por exemplo Da persa A gente sabe muito da persa Que nós temos achados arqueológicos Registros E etc Mas não tem nada disso Inclusive é da persa Que vem aquele cilindro de sírio Que é o primeiro código de leis humanitárias Criado na humanidade Mas você não tem nenhum registro de uma rainha Chamada Esther Ou de um tal de Margoqueu Ou de um tal de um príncipe Chamada Man Então é meio curioso Que esses nomes Você não tem uma comprovação histórica E como foi a persa Que liberou os judeus Para retornarem para sua terra Inclusive é até estranho Nessa história de Esther Porque ela é pós O decreto de sírio Que permite que os judeus Retornem para sua terra Então fica essa pergunta O que Margoqueu e Esther Estavam fazendo lá Não faz muito sentido Até porque A treta que Margoqueu teve com Ramã Foi porque Ramã queria ser Todo mundo se prostrasse Perante ele E Margoqueu não quis Aí ele teve a brilhante ideia De exterminar todos os judeus da terra Agora Se Margoqueu era judeu E ele queria viver sob sua lei Por que ele não voltou para sua terra Junto com os outros judeus Então eu já vou encerrar o vídeo Porque há uma barulheira aqui Eu tenho que estar cortando o vídeo Por causa do barulho Mas para finalizar Como a Pérsia Foi quem libertou o povo judeu E permitiu que eles retornassem Para sua terra Então alguns acreditam Que isso daqui faz parte De um período pérsia E que os judeus Estavam de certa forma Agradando a Pérsia Bajulando a Pérsia Para mostrar que a Pérsia Era um grande império Que a Pérsia era um reino justo Não sei o que Que o rei da Pérsia era bom Tipo uma puxação de saco Até para conseguir os privilégios E todos aqueles benefícios Que eles conseguiram Quando a Pérsia conquistou aquela região Antigamente era a Babilônia Depois veio os médios do Pérsia E conquistaram aquilo ali Tanto que é nesse período aqui Pérsia Que Ciro É chamado em Isaías Não é outro Isaías Se ele deu outro Isaías Por Deus De Machia Ou seja Messias Por quê? Você tem até salmos Que mencionam Coisas positivas da Pérsia Você tem essa história De Esther Você tem o livro Do Guilherme e Isaías Etc, etc, etc Então esse período É considerado Chamado de período Térsia na teologia E aí a gente vê Uma grande bajulação Nas escrituras bíblicas Nesse período Da Pérsia Coisa que não era comum também Israel Israel vivia criticando Os outros povos A Babilônia A Síria A Sennacherib, etc Então Mas a Pérsia não A Pérsia eles começam A rasgar elogios E chegam a chamar O próprio Síria De Messias Então alguns acreditam Que essa história aqui Foi construída Inspirada em divindades Que eram pontuadas Na Pérsia Estar, Marduk O próprio Haman Divindades que eram Pontuadas ali Numa tentativa De agradar a Pérsia Ó, tá vendo? O rei da Pérsia é justo Ele foi enganado por Haman Mas aí ele foi lá E conseguiu Fazer justiça Enforcou Haman Deu o direito Dos judeus se protegerem Então o rei da Pérsia É justo Ele é nosso amigo Alguns acreditam nisso Até porque Como plano de fundo O que nós temos aqui É isso É uma guerra de divindades Tá bom, pessoal? Então tá aí, pessoal Hoje é só um vídeo curtinho Eu não tenho feito muitos vídeos Esse dia Já expliquei em outro vídeo Quem gostou dá um like aí Se ajuda a aumentar a atividade O alcance Obrigado por ter assistido Paz a todos